Live action de Fullmetal Alchemist chegando ao Brasil com dublagem original, Pokémon chegando aos poucos ao Amazon Prime, mais um game de Yu Yu Hakusho em desenvolvimento e muito mais você confere nessa edição do Wikibox, o seu resumão dos principais assuntos da cultura pop japonesa da última semana, que começa agora! Be The Beginning, anime de produção original da Netflix, ganhou um novo vídeo promocional, mostrando mais cenas sobre os personagens e também sobre o enredo. A animação está sendo feita no estúdio Production ID e tem direção de Kazuto Nakazawa, conhecido por esses lados principalmente pelo segmento animado de Kill Bill Vol. 1. Be The Beginning estreia mundialmente na Netflix no dia 2 de março com todos os episódios adicionados de uma vez só. Radiant, um mangá francês de grande popularidade no Japão, vai ganhar um anime feito no próprio Japão. O anime tem produção do canal de TV estatal NHK, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre essa adaptação. Na França, o mangá de autoria de Tony Valente atualmente conta com 8 volumes publicados. No Japão, o título começou a fazer sucesso graças a Yusuke Murata, autor de sucessos como Eyeshield 21 e a adaptação de One Punch Man. Full Metal Panic ganhou mais um vídeo promocional mostrando mais cenas da adaptação da Light Novel e também apresentando a canção Even If, de Tamaru Yamada. Full Metal Panic Invisible Victory, como será chamada a nova temporada, está sendo produzida no estúdio Zé Beck e é supervisionada pelo próprio autor original, Shoji Gato. O novo Full Metal Panic estreia no mês de abril. O Otakuni Koiwa Muzukashi ganhou seu primeiro vídeo promocional, marcando a data de lançamento para o mês de abril desse ano. O anime é uma adaptação do mangá de Fujita, que foi lançado inicialmente no site Pixiv, dedicado a desenhistas. Na história, acompanhamos a vida de dois amigos de infância, que após anos sem se ver, acabam indo trabalhar no mesmo local. O anime de nome complicado é uma produção do A1 Pictures, o mesmo responsável por Seven Deadly Scenes, Erased Sword Art Online e várias outras séries. No fim da última semana, o Amazon Prime Video adicionou seu primeiro anime com dublagem em português, e acabou sendo Pokémon. A plataforma lançou os 40 episódios iniciais da terceira geração, baseada nos jogos Rubi e Safira. Originalmente, esses 40 episódios fizeram parte do pacote da sexta temporada ocidental do anime, que também trazia os episódios finais da fase Jotô. No Amazon Prime, os episódios estão apenas com a opção de áudio dublado, e por algum motivo bizarro, os títulos dos episódios estão em italiano. Essa foi a última fase dublada no Brasil pelo extinto estúdio Paris e Vídeo. Vale lembrar que a série clássica e a fase XY estão disponíveis na concorrente, a Netflix. A Netflix irá estrear finalmente o anime Kakegurui nessa próxima quinta, dia 1º de fevereiro. A série contou com dublagem feita no Rio de Janeiro, quebrando um pouco a sequência de trabalhos feitos em Campinas. Kakegurui passou no Japão entre julho e setembro do ano passado. Já Children of the Wales estreia mundialmente pela Netflix no próximo dia 13 de março. A dublagem desse, como comentamos na semana passada, foi feita em Campinas. O anime de 12 episódios produzido pelo estúdio JC Steff foi exibido no Japão entre os meses de outubro e dezembro. A Crunchyroll adicionou em seu serviço o anime Emiya-san Chinokiyou no Gohan, spin-off da série Fate que coloca o protagonista Emiya Shiro e outros personagens para cozinhar. O anime ainda não teve um número de episódios definido, mas é esperado que saia pelo menos um por mês até o final do ano. O filme live-action de Fullmetal Alchemist teve estreia confirmada na Netflix para o mês de fevereiro. A novidade maior, no entanto, é que o filme chegará à plataforma com o elenco original que dublou os animes por aqui. Segundo fonte consultada pelo J-Box, foi dito que o trabalho foi feito com todo o cuidado e carinho e também manteve as expressões usadas na versão animada. Mais detalhes não puderam ser divulgados por questões de contrato. A estreia acontece na Netflix no dia 19 de fevereiro e, claro, terá opção de áudio original com legendas em português. A última edição da Shonen Jump anunciou que Gintama vai chegar ao clímax do arco final nos próximos dois capítulos. Ainda não há confirmação se o fim definitivo já virá logo após esses capítulos, apesar das notícias darem a entender que sim. Gintama, mangá de Hideaki Sorate, é publicado na revista desde 2003. O anime entrou no último arco esse mês com exibição oficial por aqui via Crunchyroll. Lembra que a gente comentou no ano passado sobre o novo game de Yu Yu para Android e iOS? Pois é, tem mais um game em desenvolvimento por outras empresas. Chamado inicialmente de Project Yu, o game foi anunciado pela Mobcast e Eterasoft como uma espécie de RPG de ação. Os jogadores coletam cards de cenas icônicas da série para fortalecer seu personagem e então lutar com os outros. Ainda não há detalhes sobre quando esse jogo chegaria, apenas que ele está em desenvolvimento para celulares, assim como o outro que foi anunciado que sai esse ano. Segundo a entrevista de Masaru Oyamada para o site US Gamer, há pretensões por parte da Square Enix de levar o remake de Secret of Mana para o Nintendo Switch, além de fazer uma localização da coletânea Seiken Densetsu, com os jogos originais da série para a plataforma. Nada foi confirmado oficialmente, mas dá esperanças principalmente de ver alguns jogos da série não localizados oficialmente no ocidente. O remake de Secret of Mana chega para Playstation 4, PS Vita e PCs no próximo dia 15 de fevereiro. O game brasileiro Dandara já tem data para chegar a várias plataformas, dia 6 de fevereiro. O game foi desenvolvido pelo Longhead House e será publicado pela Raw Fury. O game de plataforma focado na exploração chegará para Playstation 4, Xbox One, Switch, PC e smartphones com sistema iOS e Android. Depois de abrir um contador, Yumenic teve um novo projeto anunciado chamado Yumenic Dream Diary. O projeto se trata de um reboot do primeiro jogo em 3D, com adições de novos personagens originalmente planejados para o primeiro jogo. Dream Diary já tem previsão de lançamento para fevereiro, dia 23, apenas para PC. Foi revelado um novo trailer de Soul Calibur 6, que confirmou o retorno dos personagens Nightmare, Shang-Gua e Killik, além do anúncio do estreante Grow. Junto aos personagens foi liberada uma série de gameplays detalhando como estarão no novo game. Soul Calibur 6 vai ser lançado esse ano para Playstation 4, Xbox One e PC. A SNK anunciou que vai adicionar o personagem Oswald ao game The King of Fighters XIV. Ainda não foi confirmado se haverá uma nova série de personagens anunciados um atrás do outro, mas a inclusão do personagem dá abertura para isso. The King of Fighters XIV já está disponível para Playstation 4 e PCs. E por aqui encerramos mais um Weekbox. Se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. A gente se vê na próxima semana ou no próximo vídeo. Até lá! Falou! Falou!